Vem, dá, dá, dá Assim que vai, que bonito Aê! Gaúcho eu vivo sofrendo Da saudade eu sou cativo Meu bem partiu, vou embora Eu não sei por que motivo Embora o que você volte Sem seu amor eu não vivo Embora o que você volte Sem seu amor eu não vivo E vamos dançar que é bom Assim que vai, bom Desde o dia em que partiu Eu vivo acabanhado Meu violão me imudeceu Está num canto atirado Como é triste neste mundo Um coração desprezado Como é triste neste mundo Um coração desprezado Amor Vai! É muito difícil o coração Amar e curado É! De manhã cedo eu levanto Sempre com aquela ilusão Que ela está na cozinha Preparando chimarrão Mas em seguida eu recordo Que ela fugiu do rincão Mas em seguida eu recordo Que ela fugiu do rincão É! É! Foi grata É! É! Meu compadre Hortêncio Ela sumiu do rincão É! É! Quando chegar a tardinha Que o sol se vai embora Junto vai minha esperança E minha alma triste chora Eu fico pensando nela Onde estarás nesta hora Eu fico pensando nela Onde estarás nesta hora Eu fico pensando nesta hora O que estarás? Opa! É! Uou!